Olá, olá meus caras e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal. Eu sou o Sissi, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal, tendo aqui, finalmente, a última skin do passo de batalha, que é o Eterno, ou melhor, o Gênero. Eu acho que ele realmente é o Gênero, mano, porque, tipo, ele apareceu nos quadrinhos da Marvel, alguma coisa assim, com Fortnite, e, tipo assim, lá tava escrito que ele é o Gênero e tal, alguns dos meus amigos falaram que também é o Gênero, não sei se é realmente, mas é o Eterno. Então, estamos aqui com o Eterno, ele tá aqui nesse primeiro estilo muito da hora, mano, muito bonito mesmo. Tem ele aqui transformado, que é o Campeão Eterno, que eu acho que tá melhor do que o outro estilo, muito legal mesmo. Ele aqui tá normal, né, mas se você botar ele com armadura, você pode tirar essa coroa aqui, primeiro tem que transformar ele, né? Se tem uma coroinha, você pode vir e tirar essa coroa se você achar que atrapalha, você simplesmente só tira o capacete dele. Tem ele também no Super Nível e tá, tipo, tem ele nesse estilo aqui, Super Nível, muito da hora, tá? Mano, Super Nível tá muito bonito. Pode botar ele com o capacete aqui, que fica muito bonito mesmo. E também, tipo, com a coroa e sem coroa, tá ligado? Você pode, olha lá, a coroinha ali, ó, sem a coroinha. E também sem o capacete, né, ó. Tem o protetor do juramento, que é a mochila dele, cara. A mochila dele é muito legal, que tá vendo esse negocinho no meio, é a espada, que quando ele puxa, sai, e a, tipo assim, o escudo, né, que é a mochila dele, ela se abre. Quando você bota, ela se fecha e fica assim, no meio da partida, vocês vão ver. Ó, como vocês podem ver aí, a picaretinha dele, nenhum, nada disso tem estilo, só ele tem estilo, tá? Então, tipo, ó, a picaretinha dele, tá vendo que é onde ele pega, né, a picareta, é onde tá a mochila. E tem essa, mano, esse glider aqui, muito irado, não é embutido igual a da rainha do cubo, mano, mas, ó, ele não desce assim, tá? Ele não desce, ele desce, tipo, meio que correndo, vamos falar assim. Não tem uma queda livre, ou se ele tiver, tá num extra, mas eu não vi nada. Tem esse envelopamento aqui, muito bonito mesmo, eu gosto desse tipo de envelopamento, mas eu uso tudo no aleatório. E tem também a dancinha dele, que ele vem, bate e já junta tudo e forma esse cavaleiro, que você pode transformar no meio da partida, ou, se você quiser, só tirar. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu vou estar jogando com o meu amigo Johnny, que já participou alguma vez, só eu e ele, tá? E eu espero que vocês gostem do vídeo, lembra de dar o like no meu canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. É legal, sabe, essa queda livre, mas, tipo, ela atrapalha demais, mano. Nossa, aqui. No HDR, ela fica muito grande, mano, fica muito grande os efeitos. Isso, isso, ela fica grande, mano. Ela fica azul. É, tipo assim, no Playstation 5, muda, né? Não, eu vi que uma hora ela fica azul, mas, tipo, é aleatório, tá ligado? Eu não sei se é aleatório, realmente, aleatório, mano, mas... Não, é, tipo assim... Uma hora ela fica azul. Pra ela ficar coisada, você tem que, coisa, parar de... É, de cair, né? Sabe cair da rápida, como é que você cair da rápida? Eu imagino, eu imagino, eu sei, eu sei, eu sei. Então, tem que parar de cair rápido, você tem que começar a cair leque. Sim, sim, eu vi alguma coisa assim. Mano, tem muita gente aqui. Um sininho negro aqui em cima de mim, né? Mano, é porque depois daquele meu vídeo, o bengolão ficou muito... Muito... É porque o pessoal reconhecer o poder do bengolão, né, mano? Exato, o poder do bengolão, e aí todo mundo quer vir aqui, mano. Vamos dominar essa área aqui pra marcar os caras? Sabe o que seria melhor? Porque não muda a velocidade, não muda a velocidade. Seria bom se um... É, se, tipo, vamos supor, ele tá em dupla, vai mais rápido, tá ligado? É, não imagina, cara, se fosse mais rápido, ia ser lindíssimo. Estão ali, mano. Ali, ali, ali. Opa, agora sim. Eu não sei se vai escarcer de muita coisa agora, né? Ó, estourei, estourei, estourei. Vou lá, vou lá. Não é possível isso acontecer. Puxando, tomei dano de queda por causa da... Estourei? Valeu. Valeu, por causa que eu acho que ia morrer por causa desse merda. E... Matei, matei, matei. Roubei pra aqui sem querer, mano. Desculpa aí, na morada. Johnny, você sabe que eu não tenho roba-kill, né? Alguns centímetros depois... Bastante dano. Ah, tem uma lhama ali, eu preciso de munição, comer. Pô, vamos fazer o seguinte. Essa lhama aí pode ser que tenha coisa boa. Bonito. Olha, eu vou pegar a munição e vou dividir pra nós, tá? Vem cá. Bele, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar isso aqui, ó. Ó. Obrigado. Não, pega os barulho aqui de coisa. O que? Ah, tá. Um negócio aqui de flash, 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 pra jogar. Pode pegar tudo que eu não... Eu não sei jogar de arco, mano. Eu já tentei, eu tentei. Ah, você tem pé na tábua, peraí. Não, qualquer um de nós dois, hein. Não importa, é só tá dentro do veículo que já pega. Ah, tá. Onde você tinha marcado? Como é? Eu posso dançar, hein, por que tá aqui? Pode. Posso? Que coisa maravilhosa, velho. Eu peguei o glider. Então, Johnny, vamos aqui... Ô, Johnny, vem cá, vamos aqui de moto, vem cá. Eu também vou pegar o glider. Vamos aqui, ó. Eu gosto muito de usar o glider, mano. O glider... Cadê? Cadê moto? Esse é o... Esse é o... A questão, né? A questão, cadê? A moto sumiu. Onde que tá a moto? A moto sumiu. Onde que tá? Eu desapareci. Tem um aqui. Tem um cara aí. É um eterno. E ele morreu. Roubei mesmo. Morreu. Ali, ali, ali. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, ali, ó. E eu quero isso aqui. Nossa, do... Nossa. Mano, ele tomou muito dano. Eu acertei na cabeça dele. Eu acertei na cabeça dele e o arco, mano, no ar, velho. Caralho, mano. Meu... Tá, vou de dentes leves, mano, porque eu recarrego mais rápido, né? Vem cá. Aí pode ser bom você encontrar uma pistolinha e uma arma do John Wick. Sério, louco. Vou fazer a história aqui. Ó, os caras tão tretando ali na frente, ó. Tô vendo. Eu acho justo a gente ficar aqui de longe só aproveitando a treta dos caras. Estourei, 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 estourei. Nego morreu, nego morreu, nego morreu. Cuidado, que já tem mais. Que isso, que eu morri também. Tinha... Vamos voltar, volta, volta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Onde que tu tá indo? Tu tá indo? Vem cá. Bora. Tá. Deixa ele vir que eu deixo ele na parrada. Vem pro nome, vem pro nome. Eu tentei, amigo. Desculpa, perdão. Vem, 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 vem. Aqui no cantinho, aqui no cantinho, aqui no cantinho. Aqui no cantinho. Que isso, menor. Falei que não era pra usar. Eita, mano. O cara é sábio, mano. Eu vou ter... Mano, esse lobby tá bem... Esse lobby tá bem difícil. Eu vou me transformar aqui, como é? Ah, eu preciso transformar, mano. Caralho, o cara usou. Mano, eu tô com o poder total, velho, agora, hein? Caralho, moleque. Os caras estavam com item bom, hein? Caceta. Calma aí. Deixa eu ver. E se os aqui não... Os caras estavam com item bom pra porra, mano. Tá louco. Vou pegar essas coisas que eu aceito. O que mais que eu aceito? De ruxar. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Não, acho que vai dar ruim. A gente não tá legal de vida. É, a gente não tá bom de vida, mas eles também não. E lá tem vida, se eu não me engano. Pô, até tem um bot lá ajudando eles. Ó, a gente tá safe. Eles vão avançar. Ele tentou, moleque, tentou avançar aqui. Sai, 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 sai. Tá aqui embaixo. Foi? Cuidado que tem cara aqui embaixo. O cara tá aqui embaixo. Tá aqui, tem que ir. Johnny, eu não vou conseguir te ajudar agora. Tá comigo, tá comigo. Eu não vou conseguir te ajudar. Me engano.